Quem sabe, solta a voz comigo assim Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela Me disse que encontrou outra pessoa Por que que você fez isso, hein? Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender e encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender e encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Quem sabe solta a voz assim Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Oh bandida Que moda hein Rapaz do céu Deu até vontade de tomar uma, viu